Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 interessante tenho certeza que você tem aí objeto interessante primeiras dicas são genéricas você não acertar de cara né mas depois vai ficando mais facinho e você participa com a gente já anotou nosso celular tá aqui ó esse é o nosso WhatsApp não é para telefonar tá bom gente só manda o WhatsApp mesmo só manda mensagem para a gente gravar o seu número aqui com a gente Oi quero participar da Mala da Mira ótimo a gente já cadastra direitinho e no último bloco a gente entra em contato com você combinado então anota aí a primeira dica da Mala da Mira de hoje anote aí primeira dica está chegando a primeira dica para você tem de vários tamanhos bem genérica né mas depois vai fazer sentido como eu sempre falo tem diversos tamanhos o que será que tem na Mala da Mira de hoje você quer ganhar caneca boa sorte aí para você tomara que você consiga acertar tudo direitinho participar do programa junto com a gente nessa quarta gostosa né bom meio dia e meia a gente tá aqui ao vivasso e hoje tem artesanato Simone Hernandes está aqui comigo artesã tudo bom sim tudo de você bem vinda mais um dia alegre bonita como sempre né obrigada um prazer enorme essa mulher tem uma energia gente tão boa tão gostoso nas redes sociais vendo as coisas que você faz com tanto carinho com tanto amor ser muito legal viu parabéns um prazer enorme estar com você ó a Simone vai ensinar hoje gente é eu posso dizer até que tá na moda né se super moderna né a gente vai ensinar o misturador olha aqui o misturador de suco deixa eu deixar aqui tá bom para vocês olharem né esse aqui a gente compra pronto né sim a gente encontra em loja de utilidades domésticas e aí a gente vai aprender a fazer isso aqui ó um bordado que é um bordado em pedrarias isso muito bonito que dá um toque super especial né uma colher que era sem graça vai ficar o que agora tá muito na moda da mesa aposta né isso você pode fazer as pessoas gostam até para uma renda extra né também você pode combinar com o joguinho americano né com porta-panelas com outras coisinhas e aqui o que eu quero mostrar para vocês eu vou pondo para cá ó para a câmera tocar direitinho são outras ideias tá gente já vai te passar as ideias logo de cara para que você aí em casa pense poxa vida gostei desse negócio aí e pelo jeito ou se não é muito caro para fazer né o custo é barato e assim a possibilidade de você fazer trançados diferentes e até uma renda né mira hoje em dia as pessoas estão na pandemia né procurando isso é com reaproveitamento de fios olha aqui um pedacinho de fio que sobra a gente aproveita e faz um detalhezinho numa caneta simples uma caneta que a gente né compra por um preço bem baratinho e você consegue até revender olha que legal as pedras também são pedras simples você pode até utilizar o material que você já tem em casa né sim 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 eu já vou te mostrar simônica aliás já vai te mostrar todo o material que você vai precisar aí onde você compra e tudo mais tá botar aqui para frente olha que gracinha o joguinho né colher a faca a faca até para você presentear né o aniversário né quando as coisas voltarem uma panela casamento imagina que coisa linda gente montar uma mesa que nem você falou né ser uma mesa posta com joguinho completo assim todo rosa ou combinando com as flores que você puser na mesa combinando com o joguinho americano tem também aqui o de bolo ó que lindo também a colherzinha essa é uma novidade olha que amor gente fala o que é essa colher para você colocar em festa ou de 15 anos ou infantil você coloca o brigadeiro ou docinho aqui ah você tá brincando e a gente ensina curvar a colher porque você compra uma colher comum sim e curva e o custo fica bem menor e você utiliza para colocar numa festa gente que gracinha então daí faz o brigadeiro e coloca aí isso ele serve como forminha de brigadeiro entendi olha que amor gente você pode fazer até um sabe assim ó um do ladinho da outra assim ó um círculo pode fazer muitas né tô tendo muitas idéias agora né que legal e essa também adorei a caneta aqui então essa daí é porque a gente sempre fala do metal mas às vezes a pessoa tem mais acesso ao talher plástico porque ele tem um custo melhor então você pode fazer e aí é aproveitando fios um pouquinho de fio a gente faz um detalhe olha aí e fica bem diferente fica bem diferente ficou linda pode lavar não tem problema é isso que ia falar para você tranquilo é um fio próprio fica fixo né bem fixo e ele não enferrugem também tem essa facilidade então a gente pode reutilizar sim tudo isso olha sim muito bem vamos botar a lista de materiais aí para você ó ea simone já mostra para a gente certinho o que você vai precisar para fazer o misturador de suco bom o misturador de suco né grande em metal que você compra aí em algum qualquer loja um metro de fio de alumínio ela já vai mostrar pra gente qual é pérolas variadas um alicate de bijuteria de corte e um alicate de bijuteria de dobra anotou aí tira uma foto da televisão que eu sei que depois você vai me chamar lá no instagram falando assim eu não peguei o artesanato de hoje e aí eu vou te dar bronca tirou a foto muito bem você que que é esse fio aí então é um fio próprio para fazer porque ele não enferruja porque essas peças elas vão ser lavadas e você pode lavar normal então é um fio de alumínio olha que você encontra esse é um rosa você além de encontrar os tamanhos grandes você encontra rolinhos pequenos em lojas que tem peças para bijuteria montagem de bijuteria ou lojas de artesanato você quer falar loja de artesanato também você encontra só que às vezes aqui na região a gente encontra fios menores e às vezes um pouquinho mais finos mas eles são fazem o mesmo efeito e as miçangas então são pérolas tá pérolas não são meias são pérolas inteiras tá e a gente pode usar também acrílico tá sempre com loja de bijuteria loja de artesanato e eu trouxe até duas pecinhas aqui né para dar uma completadinha que estão também são peças de bijuteria lembrando gente que esse fio aqui não é aquele fio de construção não não é arame arame aquele outro que a gente derrete que eu esqueci o nome como é que faz qualquer sol também não é não tá é um próprio para isso você procura por fio de alumínio sempre fio de alumínio tá isso e os alicates e os dois alicates que são de bijuteria eu tenho aqui o de corte e o de dobra tá tá que é onde vai dar toda essa pega e você vai precisar que a gente não cola por incrível que pareça é só na força do próprio metalzinho e é super gostoso de fazer não machuca não olha aí então vamos fazer no próximo bloco sim vai ser um prazer você faz com a gente tá SBT e você volta já meio dia 38 a gente tá ao vivasso e agora o recadinho é para quem mora em Aracatuba prudente e região estão chegando os prêmios do SPCAP da semana olha só no primeiro no segundo e no terceiro prêmio tem um mob em cada um deles e no quarto e grande sorteio tem um apartamento gente pois é um AP para você mais quatro HB20 Zé e também tem o giro da sorte com 50 chances de ganhar 3 mil reais o sorteio acontece aqui no SBT dia 11 de julho não esqueça de ceder o direito de resgate para ajudar o hospital regional do câncer de prudente e boa sorte para você aí de casa tá bom vamos lá para nossa mala pois é chegou a hora da segunda dica você tá anotando direitinho aí a primeira dica já foi era bem genérica difícil você não ia adivinhar nunca só com ela né agora já vai dar uma esquentadinha já vai dar uma esquentadinha sabe onde você usa esse objeto anota aí é usado em diversos aparelhos eletrônicos é usado em diversos aparelhos eletrônicos essa é a segunda dica da mala da mira você já anotou aí o nosso WhatsApp vamos colocar aqui na tela ó bonitinho para você anota ele aí vai tira uma foto se você quiser já cadastra no seu celular coloca lá SBT e você bonitinho nesse WhatsApp você pode participar da mala da mira você pode mandar beijo você pode mandar recado falar do artesanato da Simone conversar com a gente tá bom então aproveite já manda agora quero participar da mala da mira só isso e vai guardando na sua cachola aí as dicas que eu te dei para você adivinhar o objeto que tem dentro da mala tá vou repetir a primeira dica porque eu tô boazinha tem de diversos tamanhos e agora a segunda dica é usado em aparelhos eletrônicos que será que é usado em aparelho eletrônico gente pensa pensa nos aparelhos eletrônicos que você tem na sua casa aí o que que tem neles que cabe aqui na mala da mira você ganha a caneca se você acertar eu vou te telefonar no quarto bloco fica com seu celular aí bem pertinho de você tá bom e ó deixa eu te falar que alguns segredinhos né de beleza feminina são passados de geração para geração né entre as mulheres da família avó passa para mãe a mãe passa para filha né e aquele negócio vai se construindo mas será que todos eles são verdadeiros será que eles dão certo pra saber sobre isso conversamos com a dermatologista manuela benfica quem vai nos ajudar nessa tarefa de resolver alguns mitos e verdades sobre a beleza é a dermatologista manuela benfica Manu tá pronta para começar é um monte hein vamos lá então tá súbita vamos lá tirar a cutícula é verdade que deixa a unha mais fraca olha o que acontece é que essa unha ela fica mais volúvel para a entrada de bactérias e também de fluxo então ocorre um processo infeccioso quando a unha ela vai ficar fraca mas aí vai dar uma infecção nessa unha então é uma proteção né tem que pensar duas vezes antes de tirar por causa de estética com certeza o ideal é que tire assim mais ao lado e não tão em cima que a matriz da unha que é a nossa proteção perfeito pra segunda agora comer chocolate que eu adoro da espinha pois é eu também adoro comer chocolate pelo alto índice glicêmico sim porque esse alto índice glicêmico ele vai aumentar então com que essas glândulas sebáceas produzam mais seco da nossa pele deixando mais oleosa assim a nossa pele dando mais acne camomila se passar no cabelo pode clarear? olha a camomila ela vai realmente realçar os cabelos loiros no entanto que se você passar camomila no cabelo preto ele não vai clarear então realça bastante os cabelos loiros ah então fica a dica aí para quem está gastando um absurdo de xampus né agora hidratante será que diminui aquelas rugas lá o anti envelhecimento? bom o hidratante ele vai hidratar a nossa camada mais superficial da pele então consequentemente vai evitar de dar as rugas finas então ele é um bom aliado ao nosso anti envelhecimento mano você comentou sobre as cutículas né agora estou querendo saber sobre o esmalte será que passar frequentemente né aquela mulher que não tira o esmalte por nada enfraquece a unha? pois é enfraquece sim o ideal é que a gente então retire o esmalte também a base uma semana no mês e nessa semana a gente use bastante hidratante e proteja então nossas mãos úlculos quando a gente for lavar uma louça fazer outro serviço doméstico perfeito e o cabelo se a gente dormir com ele molhado pode dar caspa ou isso aí é mítico? bom para quem tem a tendência de ter a caspa isso vai piorar agora aquela pessoa que não tem a tendência de ter a caspa nada vai ocorrer eu já vi pessoas que lixam o calcanhar porque a pele é muito grossa e aí que tem outras que dizem que fazer isso deixa a pele ainda mais grossa é verdade? é verdade sim o corpo ele vem então com uma agressão e produz então muito mais pele o ideal então a gente usar um limão hidratante ou até cremes queratolíticos melhorando então esse calcanhar e agora depilação do bulso isso pode manchar a pele se for feito com cera quente? o que ocorre é que quando a cera quente está muito quente ela pode provocar uma queimadura e aí sim dar as manchas mas se ela estiver numa temperatura ideal não, não causa você comentou do calcanhar né? quando você rala engrossa a pele mas e quando for pelos por exemplo a barba ou então pelos da axila se raspar faz engrossar? então Daniel cientificamente não tem nada que comprove essa técnica que engrossa os pelos não às vezes é só uma impressão que dá né? porque a gente corta ele né? pela metade então parece que é mais grosso né? sim exatamente Manu tá muito legal esse bate papo sobre beleza mas eu vou voltar com você daqui a pouquinho pode ser? ótimo até breve então então não percam que tem mais ó doutora Manuela um doce um doce um doce um beijo pra você obrigada e ó a gente vai ficar aqui esperando né? porque daqui a pouquinho tem mais mitos e verdades sobre essas dicas aí né? pra nossa beleza muita coisa interessante né gente? pois é a gente às vezes acredita em tanta coisa que chega né? aí no nosso whatsapp tanta diquinha tanta coisa a gente fica puxa será será? quando a gente ouve de um profissional né? se é verdade ou se é mito aí sim a gente pode confiar né? daqui a pouco tem mais vamos ver quem que tá no whatsapp aqui junto com a gente curtindo o SBT e você? ahá Angela Moreira de Rio Preto oi Mira parabéns pelo seu programa amo os trabalhos da Simone olá Simone sua fã Angela Angela um beijo pra você obrigada linda Alex tudo bem Alex? Oi Mira minha vó Rosa minha vó Rosa te assiste todos os dias manda um abraço pra ela mando agora ah meu Deus Oi vó Rosa tudo bem linda? muito obrigada o que que ela tá só no crochêzinho ali? não vi? no crochêzinho que ela tá né? acho que é um beijo viu? muito obrigada Lidiane tarde Mir tarde Lidy você tá linda com esse look e de coque beijos muito bem Lidy obrigada mudar um pouquinho né? senão vocês vão enjoar da minha cara né? todo dia igual né? mudar um pouquinho obrigada viu? um beijo pra você tá? e ó no próximo bloco a gente vai fazer o artesanato então não sai daí não e quem sabe hoje você ganha a caneca da Miroca hein? boa sorte pra você meio dia e 47 Meio dia e 49 pessoal agora eu quero apresentar pra você que é aposentado pensionista do INSS ou servidor público uma novidade que eu achei tudo de bom ó mas primeiro eu quero que você me conte qual é o seu maior sonho? qual é aquele desejo que você gostaria que se transformasse em realidade? pensou? então agora eu te falo ó a VOI vai te ajudar porque eles são o primeiro localizador de crédito 100% online do Brasil e pra você aposentado ou pensionista do INSS que ligar agora e falar eu assisti lá no SBT tem uma condição exclusiva sabe pra quando a primeira parcela? só pra daqui 120 dias é isso gente somente daqui 4 meses que você vai pagar então ligue agora no 0800 895 9000 e deixe que a VOI faça tudo por você é rápido, é ágil, é 100% digital gente não tem enrolação acompanha comigo e presta bem atenção nesse recadinho pode pôr um vídeo aí produção um dos maiores orgulhos da VOI é não vender apenas crédito mas focar na realização de sonhos ser VINC é ser o primeiro correspondente bancário 100% online do Brasil é estar sempre ao lado de nossos clientes por meio de um app completo é oferecer sempre o máximo em agilidade, tecnologia e segurança é tudo isso e muito mais Viu só? a VOI localiza exatamente o que você tá precisando é pra viajar? é pra pagar conta? é pra comprar alguma coisa? não importa gente a VOI cuida de você então o número é esse liga agora pra você ter a vantagem 0800 895 9000 liga lá pra eles e deixe que eles te guiem pra melhor solução VOI Crédito em Acreditar vamos pra terceira dica da mala? haha agora você vai matar escuta o que eu tô te falando que agora você vai adivinhar eu adivinharia Simone, você fica bem quieta aí ó só segredo segredo a terceira dica que eu vou passar da fazer um suspense né? né? ó o echo ó o echo ó o echo caneca bonita né gente? você pode pôr a foto do seu bichinho de estimação pode pôr a sua foto a foto do seu filho né? tanta foto bacana pra você colocar na caneca legal né? e ó o importante é participar dessa brincadeira gostosa se você não ganhou hoje quarta-feira que vem você tem uma nova chance de ganhar já deixa cadastrado aí no seu celular né? o nosso número pra você não precisar ficar toda quarta-feira mexendo já cadastra direitinho aí pra você participar todo dia com a gente não é só de quarta não anote a terceira dica meu amigo porque ela é molezinha molezinha algumas são algumas 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 são recarregáveis o que que é recarregável? aquilo que você não joga fora você recarrega e usa de novo moleza hein? não manda o que é não telefona pra gente também se não congestiona nosso celular e ninguém engana só manda assim quero participar cadastra meu número aí quero participar da Mala da Mira cadastra meu número aí tá bom? tá todo mundo lá cadastrando direitinho na produção e daqui a pouco a gente vai se falar a gente vai entrar ao vivo aqui comigo combinado? muito bem vamos lá pro nosso artesanato lindo maravilhoso pra você ganhar dinheiro pra você revender pra você enfeitar a sua mesa pra você dar de presente pra você passar o tempo pra você sair da depressão não é Simone? quanta coisa boa né? que tem o artesanato na vida da gente alivia né? nossa muito deixa a rotina mais feliz dica por onde começamos? vai cortar mais ou menos um metro de fio de alumínio tá? eu vou cortar um pedacinho aqui só eu já deixei cortado mas pra você ver como seria tá? então cortou nossa que facinho ele é muito molinho não é? e a gente vai pegar o fio de dobra e vai colocar segura aí que eles vão fechando na sua mão e dobra tá? a gente vai colocar no meio e a gente vai girar essa pontinha e vai encontrar com a outra pontinha lá vai fechar, fazer uma bolinha fiz uma curvinha isso aí eu venho rodando tá? só que aí eu rodo até uma determinada parte depois eu já vou com a mão tá vendo? eu vou rodando com a mão segura assim um pouquinho paradinho pra gente mostrar põe o dedo embaixo assim olha isso pra ver como é que tá deixa eu só tá vendo? ele vai ficando segura aí olha lá isso certo? isso eu rodo até o tamanho do cabo não pode ser maior por isso que você tem ela tá fazendo essa volta aqui isso a gente tá fazendo esse redondinho a gente chama de caracolzinho essa bolinha aqui que ela tá fazendo isso olha vai depender da largura por isso que a gente fala um metro mas pode ser mais ou pode ser menos vai depender do do tamanho isso aí então tá vendo? olha certo aí que que eu faço? nem mais nem menos nem pra cá nem pra cá sempre juntinho tá? pra ficar um bom acabamento se a gente faz assim o outro a gente faz assim fica muito feio sim então eu seguro o meu caracol tá ó segurei o caracol e eu vou girar a peça uma vez bem apertadinho tá vendo? é isso que vai segurar isso que segura nossa mas você tem uma manha também né Simone? que olhando você fazia assim não mas é facinho viu? é é ai que bonitinho gente vai fazendo bem juntinho né? o importante é você fazer se permitir porque eu falo que pra artesanato a gente não precisa ter dom precisa ter só vontade ah tá vai sim é porque é tão gostoso de fazer como é que é o seu instagram? sabe de cabeça? simonehernandesrp simonehernandesrp vai lá pra você ver os vasinhos que essa mulher faz pra você ver se não precisa de talento não mas todo mundo pode fazer né? ai você vai na outra ponta é ai o que que eu fiz? depois que eu dei umas 5 voltinhas porque geralmente eu dou 3 voltinhas mas como é um misturador eu dei 5 porque ele é mais comprido né? isso eu coloco uma pedra uma pedra só tá vendo? aham seguro sempre o que gira é a peça certo uma duas três voltinhas gente já tá ficando bonito ai eu vou colocar 3 pedrinhas menores ai você pode escolher a cor que você quiser se você quiser fazer todas no mesmo tamanho é isso que eu ia falar isso ai vai de gosto né? é variando isso não tem problema nenhum ai é só pra você brincar com a sua criatividade as vezes até aproveitar o material que tem em casa né Mira? sim 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 eu tenho muita miçanguinha na minha casa ah então? eu vou comprar o fio isso super fácil ó como esse aqui são 3 qual é o problema? eu sempre respeitar o final tá vendo? a última tem que encostar aqui no metal certo fica bem agarradinho isso então tem problema que ele fica mais altinho tá? tá um dois três três novamente gente ela gira a colher a colher que gira o misturador não gira o fio o fio não se você quiser pra facilitar a sua vida você pode ir colocando já todas as pedrinhas uma maior três menores porque eu acho que facilita sim sim uma maior três menores porque você vai seguir essa ordem né? vou seguir essa ordem e aí uma coisa importante também é assim quando a gente começa a fazer o fio parece que ele é tão grande mira parece que a gente a gente acaba acertando até o vizinho do lado né? o olho de quem tá no sofá então aí você fala assim olha vou ter um vou dar uma descansadinha aqui então olha uma coisa interessante você pode girar o fio assim ah aí a pedrinha não voa obrigada muito bom tá eu tô fazendo uma mandala disso aí lá em casa né? depois você entra lá no meu instagram pra vocês verem a roupa minha filizola lindas suas mandalas eu tenho acompanhado lindas né? eu tô fazendo uma de miçanga agora ah quero ver só que eu tô encontrando miçanga na minha casa inteira ah isso boa tô lá cozinhando de repente uma miçanga na cozinha depois tem outra no quintal depois tem uma cama depois tem uma miçanga na casa inteira piso embaixo do pé é normal é normal aí o processo é o mesmo tá? tá eu vou girando três voltinhas três voltinhas e puxa a bolinha solto as três bolinhas tá? mais uma olha solto a outra e aí você vai variando tá? que graça e até onde você vai? então eu não gosto de muito comprido pra não ficar dentro do suco porque isso que eu ia falar é pra tá? porque as vezes por mais que possa lavar fica meio desagradável né? aquele suco boiando junto com as bolinhas aham aí olha aqui eu girei três vezes eu vou completar com uma florzinha de acrílico então aí nessa hora se você fez tem que cortar? você corta essa rodinha pra passar né? tá pra passar é só pra ajudar pro fio não ficar pulando tudo em loja de bijuterias miçanguinhas também né? tudo em loja de montagem hoje em dia as vezes tem lojas até de artesanato que vendem essas miçangas deixa eu te dar uma enroladinha pra sentir vai pode fazer é um prazer só pra eu sentir isso aí você vai girar tem que ajeitar ela não tem agora? é só que como nós fomos essa na... assim aqui? isso agora gira vamos lá tá certo? certinho agora vai girando ó mira você é super jeitosa tem duas mãos esquerdas Simone nada você tem muito jeito é isso? isso aí ó não é gostoso? nossa muito mas tá ficando largo não não tá não tá ótimo pode continuar perfeito aí você pode ir acabando o fio como é o final você pode não depois a gente vai fazer isso pode ficar tranquilo vou te ensinar pode ir girando até o final peraí isso mesmo aí girou a peça aí não é gostoso? nossa o fiozinho é muito gostoso gente porque não machuca a mão não as pessoas tem a impressão que machuca mas não machuca é uma delícia acabou pode ir fazendo mais um pouquinho do outro lado isso agora nós vamos acabar sempre atrás ó como acabou gente tá vendo? porque a gente não quer que ninguém se machuque isso posso jogar ela pra trás? pode voltar pra trás agora pra dar o acabamento que delícia que é fazer isso é uma delícia gente faz muito bom a gente vai dar o acabamento atrás certo porque eu não quero que o fio machuque a mão de ninguém sim então eu escondo ele tá vendo? você apertou né? e eu junto as famílias a família não pode ficar separada ó ó que bonitinho porque a primeira coisa que a gente olha numa cor é atrás né? pra ver se o acabamento é bem feito é verdade deixa eu xeretar não é? olha aí eu juntei as minhas famílias certo aí eu viro e ajeito as pedrinhas pra elas ficarem sempre na mesma posição ai que gracinha você que teve a ideia de fazer isso? desse jeito assim? não eu fiz um curso há muito tempo atrás hoje eu dou um curso disso olha aqui gente é uma coisa que a gente faz e fica super bonito muito delicado não é? essa cor também eu gostei é bem delicada né? aqui você viu gente tem a cor prata tem o dourado isso tem várias cores tem vermelho preto verde e é caro esse fio? não muito barato baratinho gente e nossa e quantos que a gente não faz? olha com um rolinho de 5 metros você faz muitas peças nossa muito aqui foi o que? 1 metro mais ou menos? olha a gente usou 1 metro mais ou menos usamos um pouquinho menos de 1 metro mas assim pra peças menores você usa bem menos então gente segue a Simone lá no instagram pra você ver as peças dela vai ser um prazer se você quiser fazer o curso também é bem legal se você quiser tentar fazer na sua casa por conta também faça sim o importante é tentar fazer e ser feliz né Si? isso aí muito bem obrigada viu? eu te agradeço mas fica aqui com a gente vou até o fim do programa pra você ver o que tem dentro da Mala da Mira quero descobrir junto com vocês não é? e agora a gente vai pra segunda parte da nossa matéria sobre os mitos e verdades sobre as dicas de beleza com a doutora Manuela Benfica vamos ver? estamos de volta aqui com a Manuela Benfica ela é dermatologista e está tirando todas as dúvidas mitos e verdades sobre a beleza e agora eu quero falar sobre esfoliar a pele se isso pode tirar manchas então Daniel realmente a esfoliação ela faz com que os produtos clareadores penetrem mais a pele e consequentemente esses produtos sim vão clarear a pele ajude bastante agora uma dúvida tanto de homens quanto mulheres é cortar o cabelo faz ele crescer mais rápido? isso é mito Daniel na verdade nosso cabelo ele cresce 1 cm só ao mês e esse cabelo que a gente vê aqui é um cabelo morto então é mito achar que o cabelo cresce se cortar né? a próxima eu acho que vai ser verdade o estresse pode causar a queda do cabelo né? exatamente vai causar a queda e quando você tem um episódio grande de estresse não é naquele momento que o seu cabelo vai cair ele vai cair daí 3 meses onde há o ciclo do cabelo então se você tiver estresse daí 3 meses aguarde que ele vai cair muito quem nota a pele muito oleosa e aí quer lavar várias vezes para reduzir a oleosidade tá fazendo uma boa coisa ou não? não não tá fazendo uma boa coisa de forma alguma a pele ela vê aquilo como um ressecamento excessivo então produz mais cedo e deixa a pele muito mais oleosa o ideal é que se lave duas vezes ao dia eu conheço muita gente que fez micropigmentação aqui para preencher um pouco mais a sobrancelha isso pode fazer com que os pelos que já estavam aí na sobrancelha caiam? não não vai cair sabe por quê? há um depósito então desse pigmento na camada mais superficial da pele né? então isso é mito Manu você já comentou sobre o chocolate que pode aumentar né? o número de acne e agora eu gostaria de saber se tomar sol pode melhorar essa questão aí das espinhas olha na verdade o sol ele vai provocar um ressecamento na pele e vai dar uma sensação de melhora mas não há nada comprovado cientificamente que o sol melhora a pele aliás envelhece a pele e mancha a pele também já fica a dica para usar o protetor solar também né? com toque seco de preferência sim e o pepino no olho? já vi filmes de mulheres fazendo aquelas máscaras faciais aí colocam pepino no olho para clarear as olheiras isso é verdade? funciona? Daniel quando você coloca pepino você coloca antes na geladeira então aquele gelado ele vai promover uma vasoconstrição na pele melhorar a congestão e consequentemente clarear só que isso é temporário voltou a ficar quentinho o pepino? voltou novamente a olheira entendi aí muitas mulheres resolvem na maquiagem né? e agora a próxima é sobre isso eu gostaria de saber se a maquiagem se a gente usar bastante se passar todos os dias se pode fazer mal para a pele Daniel, desde que você retire a maquiagem todo dia com água micelar não tem problema nenhum pode usar à vontade a maquiagem agora eu ouvi minha mãe falar o seguinte que se ela for nadar numa piscina cheia de cloro que pode ficar com cabelo verde isso é verdade ou é muito? então na verdade o cloro ele não faz isso o que faz é o sulfato de cobre ele vai agredir a queratina do cabelo e sim promover esse esverdeamento isso não ocorre só com o cabelo no olho não com os cabelos mais escuros também ocorre só que eles são mais visíveis claro no cabelo mais noivo então para isso a gente pede para evitar que se faça química e vá logo numa piscina aguarda pelo menos uma semana e aí sim está tudo liberado Manu, você sabe que o brasileiro deveria ser estudado para economizar e não comprar aqueles produtos caros fazem muitas coisas inclusive passar ovo no rosto para reduzir os poros da pele isso funciona? por incrível que pareça, sim ajuda a reduzir os poros inclusive a oleosidade a gente recomenda que se use então uma pele mais oleosa aí gente, tá vendo? pra que hidratante passar ovo na cara? Manu, muito obrigado por responder todas essas perguntas de Mito e Verdade eu adorei saber e agora eu tenho certeza que as pessoas que assistiram vão se cuidar melhor um grande abraço Daniel, tudo de bom tchau, tchau obrigada Daniel um grande beijo doutora Manuela minha dermatologista querida muito obrigada viu? e gente, deixa eu mostrar para vocês ó, que colar mais lindo que eu estou hoje eu uso todos os dias as semijóias da Fernanda Mazieiro todas as peças tem garantia viu gente você pode inclusive revender olha o brinquinho também revende, ganha uma grana extra aí com certeza, tá? entre em contato aqui embaixo tem o wax dela tem também as redes sociais você pode conhecer as peças pelo Instagram acessa lá Fernanda Mazieiro Semi Joias pra você revender é uma ótima ideia tá sim de gente revendendo, viu? e ó, as peças são lindas, lindas, lindas aproveite e agora também tem o recado pra quem mora em Rio Preto e região estão chegando os prêmios do Saúde Cap dessa semana confere aí junto comigo no primeiro, segundo e terceiro prêmio tem um mob em cada um deles depois no quarto e grande sorteio tem um apartamento gente, só isso um apartamento pra você concorrer mais 4 HB20s e também o giro da sorte com 50 chances de ganhar 3 mil reais o sorteio acontece aqui no SBT dia 11 de julho não esqueça de ceder o direito de resgate pra ajudar o hospital do amor e boa sorte pra você aí de casa tá bom? vamos pro rápido intervalo vou tomar uma aguinha no próximo bloco tem beleza transformada com Alex Santana volto já voltei ó nessa volta de bloco eu quero mandar um beijo especial pra Dona Vilma Carvalho conversei com a Dona Vilma ontem no Instagram ela tá fazendo uma roupinha pro madruguinha com todo o amor Dona Vilma um beijo grande ela disse que assiste ao programa todos os dias obrigada pela audiência e pela roupinha também viu? tá aqui o beijo vamos pra quarta dica? vamos pra quarta dica daqui a pouco o programa acaba ó, já é 1,10 e agora você vai acertar, hein? se você não acertou ainda tá esperando a quarta dica pra mandar o seu WhatsApp agora vai ai, 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 ai essa mala tá fazendo tanto sucesso 100 anos essa mala, Simone você acha? foi num brechó que acharam muito legal, né? linda bom, a quarta dica é a seguinte anote fornece energia o que que fornece energia? e é reutilizar é recarregável estão falando aqui que é uma barra de chocolate barra de chocolate, Bob? será que é, Bob? mas e o aparelho eletrônico, Bob? o Bob é o nosso cinegrafista 2 aqui e o aparelho? não vai, Bob? não dá vai aparelho eletrônico não é chocolate e ai? vai pensando enquanto a gente vai rodar uma matéria muito bacana do Alex Santana que arrasa sempre, né? o Beleza Transformada e hoje o Alex vai mostrar uma maquiagem mais linda que a outra pra você se inspirar combinado? vamos ver? roda a Beleza Transformada Olá pessoal, tudo bem? bom, gente, hoje nós estamos aqui pra falar sobre uma coisa muito importante a diferença e quantas personagens a gente pode vestir através de uma maquiagem gente, que a maquiagem ela vem ditando moda ditando tendências e ditando estilos também a gente já sabe disso há muito tempo mas sabia que você pode construir personalidades diferentes? sendo romântica um dia sendo ousada sexy abusada poderosa extrovertida ou totalmente multicolor seja lá qual for a sua personalidade eu tenho uma pessoa que vive todas as personalidades sempre através da maquiagem que é a minha convidada de hoje que é a Mabel Zanetti a super modelo internacional e ela tá aqui comigo hoje, gente pra fazer esse quadro ficar bem legal e eu vou fazer uma maquiagem nela e mostrar pra vocês também algumas das passagens que a gente já teve junto nesse mundo da moda e óbvio que eu também não vou estar sozinho, tá? depois eu conto pra vocês quem foi a minha parceria então agora eu quero convidar vocês pra vir aqui e ver a maquiagem comigo passo a passo e algumas dicas que dá pra você construir aí em casa também Oi Mabel, tudo bem? Oi, tudo bem, Alex e você? E aí, preparada? Vamos lá? Bora lá! Bom, gente, se tem uma pessoa que tem história com maquiagem essa pessoa é a Mabel e a Mabel já viajou por diversos países, né Mabel? Conta alguns deles só pra gente aí Bom, já fui pra China, pra Tailândia, pra Indonésia, Turquia, Dubai Tem alguma coisa assim que quando você fala tipo, nossa, agora na maquiagem que chega e aquele pontinho tipo, que te dá confiança pro trabalho? Sim, é que de começo você meio que tenta entrar num personagem mas a partir do momento em que a maquiagem está pronta aí você tem que mergulhar de cabeça essa daqui é uma make bem clássica mas vamos começar a lembrar um pouco das nossas maquiagens que a gente já viviu? Vamos! Gente, só pra vocês terem uma ideia há pouco tempo eu fechei uma parceria muito legal com uma agência que a Mabel pertence, né, que é a DAF e principalmente com o Sartor que é o Sartor o Sartor, pra quem não conhece ele é um fotógrafo de moda, publicidade e aí a gente começou a brincar com a Mabel foi a minha Mabel no marcos da pandemia como a Mabel veio e voltou pro Brasil e vamos lá a gente começou com o dia que nós queríamos fazer um trabalho que transmitisse mais a energia e a energia, como eu mesmo disse vinha através da influência da cor, né? essa maquiagem amarela, se vocês perceberem ela tá com uma maquiagem completamente neutra mas o amarelo ele traz uma energia ele traz uma sagacidade pra essa foto uma coisa incrível, né? essa vivência, vontade de estar ali quente, né? e aí nós fomos colorindo aí nessa outra foto aqui vocês podem ver que o azul ele vinha predominando que já transmite um pouco mais de calma e de serenidade mais calminha ali, mais romântica aí você lembra daquele outro dia que eu queria mostrar pele e contorno, né? sim, foi um... gente, nesse dia aqui eu vou mostrar nós assistimos aí as minhas influências tanto minha quanto da Mabel e a gente viu eu assisti o filme da Cruella e alguns outros filmes de elfos e aí eu resolvi criar um personagem aí depois disso daqui qual foi mesmo que foi o dia que a gente foi? ah... eu acho que foi o... da... da santa da santa, isso! aí como a gente já tinha pirado muita cabeça eu queria deixar ela com cara de... santa uma santa pura uma coroa linda pura, né? olha aí nessa foto pra vocês verem como essa diversidade como a maquiagem é capaz de mudar a pessoa só que quem viu essa vai se chocar com a próxima que foi uma questão de dominação feminina e aí nós trabalhamos essa questão de uma boca mais forte esse batom vermelho olha quanto a boca dá força nessa maquiagem e o olho também, né? os cílios mais volumoso e aí veio a história lembra da água do frio também? nós queríamos estar no mar o mar à noite, né? essa pessoa que faz uma festa à noite e acaba entrando no mar sai louca e vai pro mar olha isso o nosso mar à noite também como a maquiagem fica muito legal depois disso nós fizemos... a noiva a noiva é o que eu faço todo dia aqui no salão né? e na verdade o final final é esse hoje, né? bom gente, se você gostou dessas maquiagens você não precisa ser modelo não precisa viajar pra fora você pode fazer isso aqui mesmo é só vir ligar pra gente vir até o salão e viver o seu dia o seu personagem a sua fantasia na sua próxima festa que você quer ver então eu aguardo todo mundo seguindo a gente aqui nas nossas redes sociais ou aqui no salão um beijo e até a próxima! Alex, querido, ó... um beijão pra você esse cara arrasa demais parabéns, viu? e gente, vocês aí de casa já sabem que o Tela 2 é a plataforma de vídeos do SBT e que agora o nosso conteúdo também está disponível em podcast pra ouvir onde quiser pois é, ó... os programas Líder SA sem filtro e Tela Política você ouve enquanto faz outras atividades do seu dia a dia e isso é demais, né? essa semana tem o mais novo episódio do Líder SA que entrevista Solange Sobral principal executiva da CIT aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e comece a ouvir agora mesmo toda semana tem um episódio novo pra você Tela 2 conteúdo que vai onde você está aproveite, viu? e ó... mala da mira você já sabe o que tem lá? eu já sei eu já sei eu já sei eu te conto daqui a pouco eu te conto daqui a pouco deixa eu ver se ninguém passou aqui no intervalo e tirou já pensou? que mico se eu vou fuçar aqui dentro não tem mais nada, Simone? o que que eu faço? isso aí ao vivo? ao vivo eu pego um garfo se eu enfio aqui eu te ajudo né, gente? pode brincar com essas coisas não, né? você já sabe o que tem na mala da mira? pois é a produção já tá pegando um telefone então fique bem pertinho do seu celular aí em casa você que tá em casa bem coladinho no seu celular abaixa o volume da televisão seu celular pode vibrar pode tocar DDD 17 é a gente aqui de Rio Preto tentando falar com você aí em casa pra ver quem vai acertar a mala da mira de hoje não tá difícil já teve mala da mira mais fácil e já teve mala da mira mais difícil estão falando aqui que é chocolate não é não pelo menos eu não coloco chocolate nos meus aparelhos eletrônicos não é não é chocolate chocolate dá energia tá certo? né? dá energia mas não dá o que que eu posso dizer? vou te dar uma dica extra que acontece comigo sempre que eu preciso eu não acho sempre que eu preciso eu não acho não tem jeito que nem uma louca correndo e não acho sempre assim depois você me conta aí produção posso pedir pra ligar aí? já tem gente na linha? então vamos lá abaixa o volume da sua televisão que você vai falar comigo ao vivo agora alô? alô? quem fala? é a Suelen de Birigui Oi Suelen boa tarde linda tudo bem com você? tudo ótimo então tá bom deixa eu aproveitar aqui na ligação preciso mandar um beijo pra minha amiga senão ela vai brigar comigo Angélica Dorni um beijo minha amiga linda tá assistindo lá de São Paulo através das redes sociais te amo te amo te amo muito bem Suelen voltando tudo bem com você linda? tudo bem com quem que você tá aí? tá sozinha ou tem torcida? eu tô sozinha tá sozinha tô indo pro trabalho mas o marido ficou na torcida lá em casa tá na torcida? ai meu Deus do céu não fala ainda tá Suelen não fala ainda ai 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 logo que eu falei a primeira segunda dica você já acha que você descobriu ou você precisou esperar as quatro dicas? não na terceira eu descobri na terceira como você sabe que você descobriu você não sabe você errar? me fala uma coisa acho que eu sei o que que você vai colocar na foto da caneca se você acertar? já sabe? é a foto da minha família muito bem da família vai bem né muito bem dá pra deixar até essa caneca dá pra ficar até decorativo assim né não precisa usar coloca ela em cima do móvel ali fica como se fosse um porta retrato bem bacana né muito bem Suelen que tem uma mora em Birigui a gente tem uma audiência muito grande de Birigui um beijo pra todos que moram aí Suelen eu vou contar até 5 e daí você me fala o que tem na Mala da Mira eu to torcendo por você espero que você acerte se a Suelen errar a gente tenta outra pessoa combinado Su? combinado 1 1 3 4 5 o que tem na Mala da Mira Suelen? é pilha o que? pilha pilha isso pilha de roupa suja? pilha de roupa pra passar? não pilha de controle remoto pilha de louça pra lavar? não isso ai tem bastante aqui em casa lá também na minha casa também mas não é essa pilha não vamos ver vamos ver Suelen to torcendo por você ó a música de suspense da nossa Mala vou fazer uma cara de suspense ó minha cara de suspense Suelen? Oi você está ai? sim vamos ver o que tem aqui será que você acertou? eu estou ansiosa porque eu não estou assistindo ah é verdade você não está assistindo está no trabalho né? é eu estou em essa caminho do trabalho mas teu marido está vendo ele vai gravar e depois te manda ó vou mostrar agora tá Suelen você não está vendo está na minha mão eu vou abrir a mão agora para mostrar se você acertou ou não você falou pilha né? um dois três e e já vou abrir a mão hein? muito bem Suelen você acertou ah obrigada está aqui a pilha na nossa mão não é verdade gente sempre que precisa a gente não acha em casa? Suelen obrigada viu linda obrigada eu bom trabalho para você não desliga a produção vai conversar contigo aí pegar os seus dados direitinho para te enviar a caneca tá bom? tá bom obrigada Mirna um beijo para você para você também querida tchau ai que legal você sabia que era filha assim? você estava cismada já? estava desconfiada mas eu tinha certeza muito bem muito bem amor e obrigada por ter vindo viu mais uma vez parabéns aí pelo seu talento e gente vocês de casa também fiquem com Deus muito obrigada valeu por participar da brincadeira quarta-feira que vem tem mais Mala da Mira amanhã é quinta amanhã tem Mundo Pet o programa está muito gostoso tem receita também um suflêzinho que você vai amar super facinho de fazer tá bom? 1h23 você continua na programação ao vivo do SBT agora tem o Esporte e amanhã eu te espero tchau e aí